A Suprema Corte dos Estados Unidos começou a examinar nesta quarta-feira a chamada Lei da Imigração do Arizona, que tem como objetivo combater a entrada ilegal de pessoas no país. A polêmica lei entrou em vigor no Estado americano em julho de 2010 e foi logo contestada na Justiça pelo governo graças ao caráter discriminatório. Manifestantes contrários e favoráveis se reuniram em frente à Suprema Corte para protestar. Temos tantas pessoas chegando em nosso país, em nossa fronteira sul, que poderíamos chamar de invasão. E eles estão vindo, alguns não só para trabalhar. Temos gangues que estão chegando. Tivemos nossa primeira decapitação no Arizona. A menos que a Lei 1070 seja derrubada pela Suprema Corte como uma lei inconstitucional, pessoas como eu vão ser interrogadas e até presas por causa de nossa aparência, da cor da nossa pele. A governadora do Arizona, Jan Brewer, conversou com jornalistas em frente à Suprema Corte. O Arizona tem direito e eu, como governadora, de certa forma, preciso defender os cidadãos do Arizona. Dentro do tribunal, os juízes ouvem os argumentos jurídicos que sustentam se a lei estadual é ou não uma intromissão nos poderes federais de regulamentação da imigração, como alega a Casa Branca.